Teve acidente grave e também nova esperança. Um motociclista ficou gravemente ferido. Nas imagens, o resultado da imprudência. O acidente aconteceu na avenida Capelinha por volta das 10 horas da noite de sábado. Segundo testemunhas, o motorista do Voyage estaria em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e atingiu o motociclista e outro carro que estava estacionado. Realmente um acidente gravíssimo. Aconteceu no perito urbano e movimentou o médico no local, a enfermeira e os agentes da defesa civil aqui no local. O motociclista teve uma das pernas esmagada. O suporte médico foi acionado e o motociclista identificado como Luiz Henrique, de 35 anos. Ele foi levado às pressas para o Hospital Santa Casa e o estado de saúde é grave. Um sangramento bem importante na perna por causa de uma fratura importante. Então, perdeu muito sangue. Por causa disso, ficou muito agitado. Foi feito todas as medidas para parar o sangramento, contenção de sangramento. Além disso, precisou de intubação também para a gente deixar o pulmão dele mais seguro, né? Para ele não engolir sangue. Um paciente bem grave, situação bem grave, porque perdeu bastante sangue. Mas as medidas iniciais da cena foram todas realizadas. Tem chance de amputação, sim. Foi um trauma bem grande. Então, quebrou os dois ossos ali da perna. A perna estava basicamente solta, né? Então, vai ter que ver junto com a equipe da ortopedia, equipe de cirurgia aí dentro do hospital, para ver se eles vão conseguir manter o membro viável ou se vai ter que evoluir para uma amputação. Então, vamos lá.